Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é pra passar algumas notícias pra vocês, tem bastante coisa, tá? Então já deixa o like aí, porque o vídeo é naqueles padrõezinhos que vocês já estão acostumados, tá? Um monte de notícias, tem um vídeo só, e o principal sem enrolação. Demorou, então vamos pra primeira, que é um novo jogo da Sony. A Sony vai publicar o Lost Soul Assize, a Sony Entertainment aí, abraçou a causa e falou que vai publicar de fato o jogo, vai ajudar os caras a lançarem aí, e esse Lost Soul Assize, se eu não me engano é assim que se pronuncia, foi anunciado há um tempo atrás, tá? Em 2017, por uma prévia, e se destacou por reunir similaridades com Final Fantasy e Devil May Cry. Sua trama acompanha o protagonista Kazer, não sei como se pronuncia, tá? Em meio a uma guerra, em que a existência de um misterioso monstro e de fragmentos mágicos coloca em risco o destino do planeta. Te agradou esse contexto? Deixa aí no campo dos comentários, tá? Também foi liberado esse novo trailerzinho deste jogo, que... Ah, dá pra ver um pouquinho, dá pra ver um pouquinho dele, realmente lembra muito Final Fantasy, né? A pegada japonesa, essas coisas todas, então... Enfim, e também lembra muito... Devil May Cry de fato, né? Essa câmera é longe, gameplay provavelmente meio hack and slash, né? Cara, gostei! É um joguinho bem legal aí, bonito também, né? Enfim, eu não vou passar mais aqui pra não dar copyright no vídeo, porque esses jogos japoneses é cheio de dar copyright, mas de qualquer maneira, o jogo tava previsto pra ser lançado em 2020, acabou sendo, obviamente, adiado, e agora tá sem uma data exata de lançamento, tá? Previsões aí de um jogo ser lançado pra PS4 e PS5. Vamos aguardar, tá certo? Agora passando pra outro jogo da Sony, esse daqui é jogaço God of War. Vamos falar sobre uma possível DLC? Não vai acontecer, tá? Diretor afirma que o jogo já oferece muito conteúdo e o jogo morreu por ali, não vai ter DLC expansão ou qualquer tipo de coisa, tá? Você que tava esperando uma possível DLC de história do jogo, pode tirar o cavalinho da chuva, porque o próprio diretor Eric Williams comentou sobre a possibilidade do jogo receber esse conteúdo, coisa que não vai, tá? Então, deixa aí no campo dos comentários também se essa notícia te agrada. Como eu falei aqui no canal, é assim, sem enrolação, notícia uma atrás da outra. Vamos pra próxima, porque Ed Boon confirma que o novo jogo da Netherrealm será Injustice 3 ou Mortal Kombat 12. Qual você prefere? Deixa aí no campo dos comentários, fica aquele mistério, né? Se vai ser Injustice 3, Mortal Kombat 12, Na manhã de domingo, há um tempo atrás, né? Essa notícia aqui é de anteontem, o Ed Boon confirmou para os amantes de jogos de luta que o novo jogo da Netherrealm será, sim, de uma IP conhecida, sendo ela Injustice ou Mortal Kombat. Então vamos aguardar. Depois de lançar Mortal Kombat 11 em 2019 e apoiá-lo adequadamente com todo o conteúdo pós-lançamento, entre os quais também se destaca a expansão Aftermath, os desenvolvedores da Netherrealm se jogaram de corpo e alma no desenvolvimento de um novo projeto misterioso. Agora a gente sabe que se trata de Injustice ou Mortal Kombat, tá? Confirmado pelo próprio Ed Boon, que é o criador da franquia Mortal Kombat, pra quem não sabe, né? Então, enfim, comenta aí no campo dos comentários qual desses jogos vocês preferem. E pra finalizar o vídeo, essa notícia é também um pouco... é um pouco peculiar, digamos assim. A Microsoft ofereceu um acordo definitivo pra Sony em que o Call of Duty permaneceria no PlayStation por mais 10 anos, da mais do que uma geração inteira de consoles, né? Anteriormente, esse acordo previa aqui pelo menos, se eu não me engano, 3 anos, 3 ou 4 anos de Call of Duty sendo lançado no PlayStation além do COD MW2 que acabou de ser lançado, né? Então, já tinha um tempo aí que o COD estava garantido no Play, agora a Microsoft ofereceu um acordo definitivo, tá? Pra que a franquia permaneça no PlayStation por mais 10 anos. Então, até 2033, talvez 2033, tá? Porque o próximo jogo seria lançado ano que vem, né? Já o primeiro desses últimos 10 anos. Então, 2033 seria aí Call of Duty no PlayStation. E aí, depois daí, viraria uma franquia exclusiva a Microsoft. Só que aquela coisa, né, cara? A Sony tem 10 anos pra fazer algo de concorrência pro Call of Duty. Call of Duty vai ser uma IP Microsoft, a Sony tem que correr atrás pra fazer uma IP à altura, talvez fazer oferta pra ter Battlefield exclusivo no Play. Não sei, cara. 10 anos. Dá tempo o suficiente pra a Sony pensar. Eu não sei se a Sony aceitou esse acordo, tá? A Sony se recusou a comentar sobre o assunto, pelo que eu vi aqui na matéria. Então, a Sony não comentou nada. Vamos ver se a Sony vai aceitar esse acordo aí e eu vou passando pra vocês, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco mais um vídeo. Valeu!